E ele já ficou pronto para o dia de hoje, olha ele, que gostoso Ô Gotozão, ô Gotozão, hoje você não quer conversar, vamos contar com a mãe o que você sonhou Conta, conta para a mãe o que você sonhou, meu amor Ai que maravilhoso Ih, hoje eu não quero conversar, hoje eu não quero conversar, hoje eu quero ficar quietinho Ou não Hoje eu quero curtir os meus dois meses É, mês-versário Como passa, né, meu amor, a mãe não quer que passe A mãe não quer que passe A mãe quer que pare aqui uns cinco meses nos dois meses, hein, nessa idade gostosa Aí depois pode passar para os três, ficar mais uns cinco meses nos três Ele está olhando para você, olha ele, vai falar É assim, é assim, fala assim, mãe eu quero crescer, eu não quero mais ficar deitada igual bebê no colo Fala, eu quero crescer, é, que se, é, que se, Gotozão Então conta Até para o lado do colo Conta para a mãe É, filho Cê, you Quê? É, filho